Como você está vendo aqui, isso que é amizade, a Vanessa Silva, que sou eu, te indicou para ter conta e cartão grátis no Next. Então, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que descer aqui, abaixa aqui. Antes mesmo de você baixar o aplicativo do Banco Next, você tem que preencher esse formulário aqui. Você vai colocar seu nome completo, como está na sua identidade. Aqui você vai colocar seu CPF, aqui seu celular, seu e-mail e confirmar e-mail. Lembrando que tem que ser um e-mail válido, porque você vai receber a resposta da sua conta que foi aprovada. E vai dar o enviar. Feito isso, agora você pode ir na Play Store e estar baixando o aplicativo que eu vou mostrar para vocês. Como você está vendo aqui, preencha seus dados, abra sua conta e ganhe até 200 por mês, indicando seu amigo. Então, você pode ganhar até 200 reais todo mês, dependendo de você, indicando o aplicativo. Então, cada pessoa que se criar a conta, com o seu link de indicação que você vai receber depois que sua conta for aprovada, você vai estar ganhando 10 reais. Por isso que eu estou dizendo que tem que criar sua conta pelo link que está na descrição, porque é o link da promoção. Então, como vocês sabem, como eu já falei, não precisa usar o código de indicação, porque o link que está aí embaixo é o link da promoção. Então, não é preciso usar o código de indicação. Então, feito isso, eu vou lá no aplicativo, na Play Store, eu já deixei aqui o aplicativo, você vai vir aqui na Play Store e vai digitar Next, o meu já está aqui. Digitou Next, não precisa fazer mais nada, o aplicativo vai aparecer. Você vai clicar em baixar e depois instalar. Você clica em baixar e depois o aplicativo é instalado. Feito isso, você vai abrir o aplicativo, eu já tenho aqui aberto. Está mostrando para vocês, por isso, tem pessoas que dizem que não aprovou, porque você está pensando que só em preencher esse formulário aqui, sua conta já vai ser aprovada. Não é isso. Primeiro tem que preencher esse formulário aqui no site, dentro do site e depois baixar o aplicativo na Play Store, que é esse aqui. Então, aqui vai perguntar se você já tem conta ou você quer criar. É claro, se você não tem conta ainda, você vai clicar em criar. Então, presta atenção. O mesmo, os mesmos dados que você preencheu aqui dentro do site, o formulário, você vai preencher aqui dentro do aplicativo. É a primeira opção aqui de preenchimento, são as mesmas funções que você preencheu, os mesmos dados que você preencheu aqui dentro do site. Você vai botar aqui no aplicativo, ok? Feito isso, você vai clicar em continuar. Feito isso, você vai preencher tudo que vai pedindo aí o aplicativo. Não tenta pular nenhuma parte, porque senão você não vai ter sua conta aprovada. Como minha conta já foi aprovada, eu vou estar entrando aqui e já volto para estar mostrando para vocês. Então, galera, vamos supor que você acabou de preencher seus primeiros dados. Vai te mostrar um interface tipo essa aqui. Um interface parecido com essa. Só que vocês vão ter suas funções aqui bloqueadas, até que vocês preencham todos os seus dados que vai pedir o aplicativo. A minha aqui já foi liberada essas funções, estava tudo trancado assim com o cadeado. E assim que minha conta foi aprovada, essas funções aqui foram tudo aprovadas. Então, aqui em cima vai aparecer para vocês um banner tipo esse aqui, onde você vai clicar e vai preencher todos os dados que vai pedir lá. Que é o endereço, é CPF, o endereço onde você mora, cidade, rua, vai pedir foto da identidade, que é da frente do fundo, e CEP, telefone, e entre outras coisas. Então, você vai preencher tudo certinho lá. E assim que você preencher tudo certinho lá, eles vão te pedir um prazo de cinco dias para você estar, para a sua conta estar sendo aprovada. Então, se vocês preencher tudo certinho, sua conta pode ser aprovada até antes de cinco dias, que foi o meu caso. Minha conta foi aprovada antes mesmo de os cinco dias, porque eu fiz tudo certinho como pediu o aplicativo. Ok? Então, como eu falei, é só para maiores de 18 anos, porque tem que ver a foto do documento, porque tem muitas pessoas aí que vão tentar burlar o aplicativo. Muitas pessoas de menores, menores de idade, que vão tentar burlar o aplicativo. E tem muitos até que tentam criar a conta fake, então não vai funcionar. Então, depois que sua conta estiver aprovada, eles vão te enviar pelo e-mail, vão te avisar pelo e-mail, até mesmo aqui pelo aplicativo. Vai aparecer uma notificação para vocês que sua conta for aprovada. Então, todas essas funções aqui para vocês vão estar aprovadas. Então, para vocês começarem a ganhar dinheiro, indicando o aplicativo, como vocês estão vendo aqui, indique sua galera e ganhe até R$200. Então, você pode ganhar até R$200 por mês indicando o aplicativo. É só vir aqui nessa segunda opção, do lado direito, depois que sua conta for aprovada. Então, vai clicar aqui em cima e vai aparecer aqui o seu link de indicação. Você vai clicar aqui em indicar amigos, então vai aparecer a rede social de onde é que vocês querem indicar. Ao clicar aqui, quando vocês forem compartilhar, o aplicativo vai gerar um texto, uma copy e um link de indicação. Onde você vai estar pegando esse link, usando até mesmo a copy do banco e vai estar divulgando aí nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, onde vocês quiserem. E até mesmo indicando seus amigos pessoais ou sua família, quem vocês quiserem. Então, só depende de vocês. Como você está vendo o aplicativo, promete aqui que você pode ganhar até R$200 por mês indicando o aplicativo. Ok, galera? Então, como eu achei interessante o aplicativo, muitas pessoas já tem, outras não tem. Então, eu achei, eu gravei esse vídeo para estar também ajudando vocês a ganhar dinheiro nesse tempo tão difícil. Eu já gravei um vídeo e pessoas aí comentou que não teve a conta aprovada. Então, eu trouxe outro vídeo para estar mostrando para vocês por que sua conta não foi aprovada. Porque você só entrou aqui no site e preencheu só esse formulário aqui de dentro do site. E não é isso. Primeiro você preenche esse formulário. E depois que você preenche esse formulário, você vai lá na Play Store e abaixa o aplicativo, instala. E preenche logo de primeira, vocês preenchem o mesmo dado que vocês preencheu aqui. Vocês preenchem no aplicativo.